O que eu tô fazendo aqui? Amor? Ah, meu Deus. Deixa eu sair daqui. Vendo como eu vejo. Fala, galera. Ah, até que enfim você acordou, hein? O que você tá fazendo aqui na cama? Por que eu tava na banheira? Eu tava dormindo. Acho que você foi de noite pra lá e dormiu lá. Que estranho. Eu não lembro disso ter acontecido. Eu também não sei. Eu acho que lá deve ser desconfortável, né? Meu bem. Acabou? Acabei. Fala uma coisa. Eu tava pensando o que você acha da gente acampar hoje. Mas como assim, amor? A gente vai entrar no meio da floresta agora pra acampar? Não, meu bem. É acampar aqui em casa mesmo. Ah, você quer pegar a barraca e você quer montar a barraca ali, por exemplo, e passar a noite dentro da barraca. Isso, eu quero passar a noite dentro da barraca. Hum, boa ideia, tá? Eu topo. Faço o seguinte, então. Traz a barraca que eu vou tentar colocar uma lona ali pra gente mexer com tudo. Pode ser? Pode. Beleza, rapaziada. Voltamos, meu amor. Já escureceu, tá? Meu bem, agora eu não queria mais dormir aqui, não. Amor, vamos entrar logo. A gente tem que passar a noite aí, vai. Entra você primeiro. Você que me chamou pra passar a noite aqui, agora não quer mais? Beleza. Segura o refrigerante. Minha vez de entrar. Nossa, a lanterna tá dando uma falhadinha. Do nada começou a dar uma falhada. Você pegou uma lanterna estragada? Não, a lanterna tá... Aí, voltou. Rapaziada, a Natália já dormiu, já acabamos de assistir aqui tudo que a gente tava assistindo e tá tudo escuro lá fora, mano. Só que eu tô escutando um som estranho vindo de lá de fora e a lanterna tá falhando do nada. Eu acho que eu vou ter que ir lá fora ver o que que é isso. Será que dá pra ver aqui na janelinha? Tem alguém? A lanterna... Para a lanterna. Tem alguém aí fora? Calma aí, mano. Vou ter que sair. Vou ter que sair. Calma. Tá. Pelo visto, não tem ninguém, né? Ou pelo menos é o que parece. O pé da Natália tá até aqui pra fora. Mas enfim. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que o barulho veio lá da floresta, mano. Vamos lá pra ver o que que fez esse barulho. Oi, tem alguém aí? Eu não sei se estão conseguindo ver, mas não dá pra ver quase nada, mano. Não dá pra ver praticamente nada aqui nessa floresta. Só a grama. Mas pelo visto, não tem ninguém. Ah, eu tô achando que eu vou voltar pra barraca e vou ficar nessa barraca a partir de agora. A lanterna funciona. Olha isso, mano. Ela tá falhando. Tá, deixa eu entrar. Beleza. Não tô entendendo o que tá acontecendo com a lanterna. Mas, enfim. Eu acho que isso é um sinal pra eu ir dormir logo. Igualzinha a Natália tá dormindo agora. Fala, rapaziada. Aqui é o Brenner. E, mano, é o seguinte. A Lívia tá aqui em casa passando os dias. E a Natália tá com ela, tá ligado? Só que eu tô curioso, mano, pra saber o que elas fazem quando eu vou embora. Meninas, vou dar uma saídinha e depois eu volto, tá bom? Beleza. Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro lá, resolvendo algumas coisas lá no shopping. Ah, tá, beleza. Agora que elas acham que eu saí, que eu fui embora de casa, é a minha hora de entrar escondido de volta. Eu deixei essa porta, ó, destrancada. E eu acho que elas não vão perceber que eu tô entrando. Elas tão bem aqui na sala, dentro do meu jeito. Tão amando. Hã? Eita, eu tenho que tomar cuidado pra não me ver. O que você acha? Oi, o que você acha? Tive uma ideia muito, muito boa. Vamos gravar um vídeo no seu canal? Vamos. Vamos gravar muito logo, pode ser? Elas tão vindo pra cá. Deixa eu ver aqui. Parece que elas tão gravando um vídeo do canal da Lívia. E hoje vai ser um vídeo muito divertido. Eita. Olha lá, elas lá. Lá na legume, ó. Ali. Elas tão bem ali, mano. Mano, será que elas vão ficar se divertindo fazendo isso? Caiu, caiu. Ai, derrubei a vassoura sem querer. Elas tão vindo, elas tão vindo. Vou ficar escondida aqui no canto. Tédio, mate. Ai, elas tão vindo aqui. Tá vendo que ele se achou. Ai. Foi você, meu filho. Caramba. Quase que elas me viram. Ah, foi esse mesmo aí, porra. Quase me viram. Ai, elas colocaram a culpa no Tédio, mano. Ainda bem. Olha lá, elas tão bem ali. Eu não vou deixar ele. Elas tão bem ali. Ai, eu tô achando muito calor aqui. É, vamos lá. Eu acho que eu vou ficar aqui dentro da dispensa. Elas tão aqui, elas tão aqui. Olha ali, elas aqui. Eita, mano. Tá, deixa eu entrar aqui atrás. Mano, elas tão bem aqui, ó. Olha lá, olha lá. Dá pra ver elas perfeitamente. Tá abrindo refrigerante. Mano, esse refrigerante eu tinha guardado pra mim. Mano, eu já tô há muito tempo aqui, velho. Eu quero sair dessa dispensa. Sair dessa cozinha. Olha, Lívia, já tem que passar o lixo aqui, ó. Ah, tá cheio, né? Eu vou escutar pra nós. Espera aí. Ela vai vir aqui. Ela vai vir aqui, mano. Ela vai vir aqui, mano. Pronto. Quase. Ela me viu. Elas tão abrindo a porta? Elas tão abrindo a porta. Elas tão lindas. Eu vou ficar muito abaixada aqui. Sério, tem alguém aqui. Sério, tem mais. Tá tudo bem? Quase. É, só nos cuidar com esse homem, Lívia. Porque... Ai, meu Deus. Eu vou cheio de aranha. Tem passando do meu lado. É. Vamos entrar. É melhor a gente entrar. Vai. Vem. Elas não me viram. Elas não me viram. Dessa vez eu achei que ia dar errado. Se elas tão pensando que tem alguém invadindo aqui. É uma ótima oportunidade de eu trollar elas, né? Eu vim aqui no estúdio porque aqui tem muito equipamento que eu posso pegar. E vou começar a fazer barulho pela casa pra elas tentarem que realmente tem alguém invadindo aqui. Tá, deixa eu ver equipamento. Mano, pra falar a verdade, eu não faço ideia o que eu posso usar, né? A janela tá aberta. Eu poderia muito bem sair por aqui, inclusive. Eu posso... Ah, olha isso. Tem uma bufa... Gente, é só eu. Ah, não. O que você tá fazendo aqui? Ah, mano. Por que vocês vieram no estúdio? Rapaziada, seguinte. Tô começando esse vídeo, mano, porque a Lívia chegou lá em casa e eu nem vou conseguir dar muita atenção pra ela. Eu tô indo lá pra casa do Reinaldo agora, mano. Galera, é o seguinte. A Lívia tá aqui em casa. Ela veio pra cá hoje. O Brenner deu uma saidinha. Então eu aproveitei que ele ia sair. Chamei a Lívia pra vir aqui pra mansão da Lagoa pra ela fazer uma coisa que ela já tava querendo fazer há muito, muito tempo mesmo. Olha só. Lívia, o que você tá fazendo? Eu tô aqui mexendo no celular. Ah, e no cabelo? No cabelo? É. O que é isso no seu cabelo? É, tá pintando, né? Olha isso, gente. Tá pintando o cabelo dela já. Meu Deus do céu, Lívia. E seu Dindo não sabe, né? É, meu Dindo ainda não sabe. Obrigada. Tive que voltar pra casa, mano. Porque acabou que foi só uma conversa da hora. A gente ficou trocando ideia. Mas, mano, se liga como que tá aqui, mano. A chuva que tá fazendo aqui na volta lá de casa. Olha a neblina. Sério mesmo, mano. Essa chuva tá forte. Olha isso, mano. A neblina que tá ali do lado. Caramba. É, deixa eu voltar logo pra casa. Nesses momentos é melhor eu ficar perto da Lívia, da Natália. Porque vocês já sabem, né? Chuva, sim. É bom ficar bem seguro dentro de casa. Eu já passei por uma chuva assim na casa do Enaldo, mano. E não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia mesmo. Beleza, rapaziada. Já cheguei em casa. Mano, cheguei até a noite pra vocês terem uma ideia. Não consegui mostrar muita coisa lá no Enaldo. Porque a gente ficou trocando ideia e tudo mais. E teve uma surpresa. Mas, enfim, amor. Cheguei. Tava com saudade de mim? Estou. Por que que você tá estranha? Nada. Nada? Não. Você tá muito estranha. O que que foi? Nada, ué. Quem que tá ali? Ninguém. É a Lívia. Eu sei que ela tá aqui, né, amor? Pelo amor de Deus. Vem cá, Lívia. O que que você tá escondendo? Lívia. Sai daí. Lívia. O que que é isso do seu cabelo? Eu pintei meu cabelo. Peraí. Você pintou o seu cabelo de roxo? Sim, eu entrei pro time dos roxos. Eu não tô acreditando nisso. E aí, meu bem. Você gostou? Se eu gostei? Eu amei. Ficou muito bom. Olha isso, mano. Lívia, então oficialmente você faz parte do time dos roxos. Eu gostei muito de entrar pro time dos roxos. Caraca. Eu não sei. Era só medindo o time dos roxos. É verdade. Paseado, eu não sei se vocês lembram, mas há algum tempo atrás eu peguei o diário da Natália e vi tudo que tinha nele. E, mano, tinha muita coisa que eu nem acreditei que tava lá, tá ligado? Só que dessa vez eu descobri que a Natália não tá mais usando o diário de papel. Dessa vez o diário dela fica no celular, mano. Então hoje a minha missão é pegar o celular dela, desbloquear e tentar encontrar o diário novo dela. Olha só, mano. A Natália tá dormindo bem aqui na sala. E provavelmente o celular deve estar perto dela, né? Olha só, se o computador dela tá bem aqui, o celular deve estar ali com ela. Tá, eu vou bem em silêncio pra tentar pegar o celular. Vamos lá. Onde tá o celular, véi? Eu tenho que achar o celular. Deixa eu ver se tá aqui atrás. Cadê o celular dela, mano? Ela escondeu. Tá, calma. Eu vou ter que ver se tá em algum lugar. Aqui. Eu tô vendo. Vocês tão conseguindo ver aqui a pontinha do celular? Mano, conta o que eu vou fazer pra pegar. Eu tenho que fazer ela tirar a mão dela. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a mão aqui no cabelo dela, pra ela tentar achar que é um bicho e tirar. E aí ela vai tirar a mão e eu vou conseguir pegar o celular. Eu vou me esconder aqui atrás e vamos tentar fazer isso pra ficar certo. Vamos lá. Mexer aqui devagarzinho. A intenção é ela botar a mão e tentar achar que é um bicho. Ó, mexeu. Mexer aqui atrás, ó. Ela levou a mão. Tá, mas não era essa mão que eu queria, eu queria a outra. Eu vou continuar mexendo. Ah, agora tá. Acho que deu certo. Vamos tentar pegar o celular dela agora. Agora pelo visto. Olha aqui. Peguei o celular dela. Vamos sair daqui em silêncio pra ela não perceber. Beleza, mano. Agora que eu tô com o celular da Natália. Inclusive tem essa foto da Lívia. Cheia de florzinhas na cabeça. Essas florzinhas são de verdade, mano. Tinham caído nela de verdade. E aí a Natália aproveitou pra tirar uma foto. Mas enfim, vamos desfocar porque se a Natália acordar agora, todo o meu plano vai por água abaixo. E pelo visto do diário, a primeira coisa que ela escreveu no diário foi no dia 1 de fevereiro. Ou seja, foi esse mês, né? Ela começou a usar esse diário digital esse mês. Vamos ver o que ela escreveu aqui, ó. Comprei esse diário novo, pois ter um diário de papel não estava nada seguro aqui em casa com o Brenner. Eita, eu acho que ela percebeu. Ele já leu o diário da Lívia, o meu, o do Reinaldinho e o do Grupo Elo. Ou seja, não quero que ele leia esse meu novo diário. Nossa, eu acho que tá todo mundo agora com medo de eu pegar o diário deles. A não ser que ele desbloqueie meu celular novamente, coisa que ele também já fez. Não sei como deixei isso acontecer, mas agora não acontecerá novamente, pois estou bem mais esperta do que antes. É, amor. Pelo visto, tá precisando ficar um pouquinho mais esperta, tá? Porque eu tô fazendo exatamente isso. Tá, depois disso, mano. Ela ficou, pelo visto, 8 a 9 dias sem escrever nada e escreveu no dia 9 de fevereiro. Hoje é sexta-feira e eu queria ir em um fast food. Porém, o Brenner queria ir em um restaurante de comida japonesa. Então, pra fazer ele feliz, decidi ir no que ele queria. Porém, confesso que não estava nada bom. Eu lembro desse dia. Eu levei ela no restaurante de comida japonesa e ela disse que estava muito bom. Às vezes finge o que gosta do que ele está me oferecendo, mesmo não gostando nada daquilo, só pra fazer ele feliz. Mano, ele escreveu no diário dela que ela simplesmente finge que gosta das coisas que eu ofereço pra ela só pra fazer ele feliz. Eu não tô nem acreditando que eu tô lendo isso. Mano, deixa eu ver o que mais tem aqui. Hoje é um dia bom. O Brenner foi gravar na Casa do Reinaldinho, e, portanto, estou sozinha nessa mansão gigante. Chamei a Lívia pra vir ficar comigo, mas ela tem escola essa semana. Pelo menos posso assistir o que eu quiser na televisão sem o Brenner ficar querendo trocar de programa. Que isso, mano? Eu achei que ela ficava com saudade quando eu ia gravar na Casa do Reinaldinho e deixava ela aqui sozinha na mansão dela boa. Mas não, pelo visto, ela prefere ficar sozinha do que ficar comigo. Ah, vamos ver aqui, ó. Hoje é um dos dias mais felizes da minha vida pois descobri que serei mamãe novamente. Pera aí. Deixa eu ver se eu entendi direito. Estou ansiosa, mas não sei como o Brenner iria reagir. Não sei se ele está preparado para ter uma conversa sobre isso, mas tenho certeza que ele iria gostar pois ela é muito fofa. Mano, que história é essa de que a Natália vai ser mamãe novamente? Seja muito bem-vinda à nossa família, que você será muito amada e mimada. Além de se divertir bastante com a gente. Como assim? Mamãe novamente? Não faz sentido. Mano, eu não vou mentar. Eu vou ter que acordar a Natália. Eu vou acordar a Natália que eu quero descobrir que história que é essa. Amor, amor. Acorda. Pode acordar. Pode me explicar que história é essa de mamãe novamente. Como assim você vai ser mamãe novamente? Ei, mamãe, o que? Não tem nada. Pode acordar, tá? Pode acordar. É, deixa eu te falar uma coisa. Você pode até me mostrar do que eu vou te falar, mas eu desbloqueei o seu diário de novo. Na verdade, desbloqueei o seu celular e li o seu diário. É, desbloqueei. Inclusive, toma. Toma esse seu celular de volta. Ninguém mandou. Na verdade, foi a minha mente que mandou. Mas enfim, não importa, tá? Eu queria entender que história é essa de vou ser mamãe novamente. Primeiro, não é para você mexer nas minhas coisas. Tá bom, tá bom. Foi sem querer. O celular caiu na minha mão e o meu olho foi direto no que estava escrito. Mas isso não importa, tá? Eu quero entender que história é essa de mamãe novamente. Você não me contou nada disso. O que é isso? Como assim? Não faz sentido. Também não vou te contar não, meu bem. Amor, não faz sentido. Como assim mamãe novamente? A gente já tem, por exemplo, dois filhos. O Ted e o Mike. Pode me explicar que história é essa de mamãe novamente. Você não falou nada comigo, cara. Eu quero mais um cachorrinho. Eu quero mais um cachorrinho. Como assim? A gente já tem o Ted e o Mike. Meu bem, você está fingindo que eu não comentei com você. Porque eu comentei, inclusive, você também queria. Rapaziada, eu e a Lívia, a gente estava aqui na área da churrasqueira. Porque a gente estava vendo se hoje a gente ia fazer um churrasco ou não, né? Porque tem a piscininha, a boia e tudo mais. Só que o que começou a acontecer? Porque agora está de tarde. A gente vai aproveitar. Só que aí começou a chover. Chover, mano. E chover bem. Olha só, vocês estão vendo a gota ali na piscina? Começou a chover e começou uma ventania, mano. Agora já deu uma segurada a ventania. Mas do nada, vem uma ventania e sopra tudo, tá ligado? Né, Lívia? É, a gente queria muito fazer churrasco e aproveitar a chalha de baixo. Exatamente. Olha a Lívia aí. Ted, você está pegando chuva, filho. Ted! Ted, vem, filho. Você está pegando chuva. Vem, vem, vem. Foge da chuva. Ai, isso. Deixa eu ver. Nossa, ele está molhado. Coitado. Filho, por que você não estava lá na sua casinha, na sua região? Coitadinho. A área deles não pega chuva. É porque eles queriam brincar, mas eu acho que eles não conseguiram ir até. É, eu também acho. E, véi, eu estou achando que a chuva está aumentando, tá, rapaziada? Isso não é legal, mano. Porque eu te pergunto, Lívia, como que a gente vai passar para dentro de casa agora? Eu não sei. Amor, ainda bem que você apareceu. Oh, estou aqui fora e, tipo assim, eu e a Lívia, a gente não sabe como a gente vai entrar mais. Vem para cá, meu bem. Está chovendo muito. Como vocês vão passar? Exatamente. Como que eu vou passar? Eu queria ir para aí, mas não tem como passar daqui. Eu posso ver se eu consigo jogar uma sacola com uma blusa. Uma sacola com uma blusa? Tá, pode ser útil. Joga, então. Tá, eu vou jogar. Três, dois, um e... Boa, boa. Aí, temos os ombros agora. Isso, Lívia. Vestiu direitinho. Já está melhor? Já está mais quentinha? Está bem melhor, né? Tá. Então, amor, é o seguinte, eu vou tentar passar para ir correndo, tá? Tá, tá bom. Vem lá, não pode me aposar. Tá, Lívia, vem comigo o tempo inteiro, tá? Tá. Eu vou fazer o seguinte, na verdade, eu vou ficar carregando o Ted para abraçar ele e as gotas de água virem em mim e não nele, tá bom? Tá bom. E aí você vem atrás de mim, beleza? Sim. A gente tem que cuidar também para não escorregar e não cair dentro da piscina, porque já não basta molhar com a chuva, a gente não pode molhar dentro da piscina também, né? Tá. Filho, vamos lá, filho? Vem cá. Isso. Agora, você está comigo. Vamos lá. Três, dois, um, vem. Vem, Lívia. Vem. Ai, meu Deus. Olha o trovão, olha o trovão. Vem. Estou pegando chuva, estou pegando chuva, estou pegando chuva. Entrei. Cuidado, cuidado. Boa. Entra. Ai, bem melhor. Boa, Lívia. Ai, meu bem, que chuva que é essa, mano? Ainda bem. Ainda bem que vocês entraram.